Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2018 para PC no modo rumo aos telados. Estamos aqui na fase terminal da temporada, ao serviço do Feirense. No episódio passado não correu bem. Voltámos às derrotas. Derrotámos? Derrotámos? Não. Fomos derrotados pelo Braga por 1-0. Depois de 3 vitórias e um empate, temos a nossa primeira derrota nesta fase final do campeonato. Hoje temos aqui um jogo fora contra o Estoril. Por isso vamos embora. Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer aqui contra o Estoril. E siga. Vamos embora. Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que isto corre pessoal. Eu queria acabar o campeonato aqui, pelo menos com uma vitória, né? E eu por acaso não sei se este é o penúltimo jogo do campeonato, se não. Olá e muito bem-vindos a mais este direto. Está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol. O meu nome é Pedro Souza e junto a mim para analisar a partida está... Pessoal, entretanto, depois deste vídeo, se quiserem ver mais vídeos, visitem aí os canais que estão a fazer parceria comigo. O Pernidia27 e o Gonelf. Está aí o link deles na descrição do vídeo. E siga. Vamos embora. Bora, 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 bora. Ah, era quase, era quase isso, era quase isso. Vai, 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 vai. Isto tem que ser golo, meu. Toma! Toma! Quem é ele? Quem é ele? José Valência. Quem mais? Quem mais poderia ser? Grande José Valência. A guarda-redes tentou um grande defesa, mas era praticamente impossível. Nice. Uma fife ali. Não é só a nossa defesa a dar brindos, né? A defesa dos outros também tem que dar uns brindos de vez em quando. E foi o que se passou agora. Um grande passe. A defesa deles falhou aqui o corte. E o José Valência aqui, sozinho, em frente ao guarda-redes, não poderia falhar. O José Valência não falha. Em frente ao guarda-redes não falha. Ok, finalmente, voltámos a começar bem o jogo. Bem. Pai! Ah, caraças, meu. Não dominaste bem essa bola. Foi o que foi. Pai! Caraças, pá! Joga para o flanco. Coloca junto ao lateral. Recebeu a bola. Aí, é machucar as mães aqui dentro, pá. E já recuperaram a posse de bola. E devolta para o meio. Pouco, meu. Não me deixo. Vai que isso é nosso. Isso é nosso, né? Nossa. Tá aí, uma oportunidade com este puto pé de canto. Pedro, vai, pode ir. Ah, ninguém chega ali, meu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso. É para baixo, ó, José Valença. É para baixo, meu. Ah, foi corte. Pronto, está desculpado, então. Ai, ai, ai. Aparecia gol daqui. Está lá a ver isto. Ai, a mente foi logo ali que primária. Era um grande da gola. Calma, 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 calma. Ah, que graças. Tira-lhe, tira-lhe, tira-lhe. Tira, vai. É uma boa corrida pelo flanco direito. Vai lá, vai lá, não desistas, meu. Ah, que passei esse, meu. É, foi. Vai. Nossa, nossa. Caraças, meu. Não era isto que eu queria fazer. Não era isto que eu queria fazer. Vai, isso é nosso, meu. Isso é nosso. Isso. Ah, caralho, não cheguei. Ah, não saiu isso? Como é que isso não saiu? Pedro. O jogo estende-se mais para diante. Grande. Que grande passo. O gajo depois é que não foi habilidoso. Vai, um zero. Para os balneários, talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. O resultado está em um a zero, mas esperemos algo mais da segunda metade. Esperemos mais um golinho ou dois para o nosso lado, não é? A primeira parte. A vantagem é curta. Temas um golo. Mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo tempo, podem ganhar o jogo. Eu acho que vou pedir para não fazer a mesmadinha. Não vá, a segunda parte, seguir o destino da primeira e acaba fónico de tanto gritar golo. É, vai lá, vai lá se ficas, é, é sem voz. Caralho. O zero é um resultado muito perigoso. Em qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e volta tudo baixo está a zero. Aproveita o flanco. Ai, a fogo. Gelete passa picado. Vão lá, caralho, os atentos estão ali. Caralho. Caralho. Ah, caralho, bateu na defesa. É, lá está, bate quase sempre com defesa, meu. Tira. Ah, fogo, meu. Ah, fogo, meu. Excelente sequência de passos. Cris, vira o jogo mais à esquerda. Pedra, procura alguém com quem jogar pela esquerda. Caralho, meu. Bola fora, é lançamento. Bola para o flanco. Está a ganhar terreno pela esquerda. Grande técnica. Procura espaço para tirar o cruzamento. Fogo. Não dá, não dá. Queria fazer aqui uma jogada individual, mas não. Mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Estava lá para... Claro. Espero é que aquele meu lance individual não... Não me saia caro. Bola em corrida. Ia saindo. Ia saindo. Pronto. Já passou. Mas depois falhou na altura do remate. Como é que este gajo não chega lá para ele aqui, meu? Fogo. Caralho. Então, mas estes defesas são de elástico ou são do quê, meu? Como é que é possível isto? Como? Como é que é possível isto, meu? Como é que isto é possível, meu? Fogo. Eu passo-me com isto. Eu passo-me. No meio de dois, meu. Como é que um avançado, no meio de dois defesas, salta mais alto, ganha a bola e marca gol. Eu não compreendo. Não consigo perceber isto. Não percebo. Como é que isto é possível? É pá, assim não, meu. Está um gajo aqui o jogo todo a correr e agora saio. Claro que a culpa é do Jimmy. Caraças, meu. Esses gajos também, de vez em quando, não sabem o que dizer, depois dizem merda, não é? Ah, meu, bora lá marcar o golo da vitória. Meu dois, um. Bora lá, meu. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Ele não tinha perdas para poder atrasar a bola. O que é que é, falta? Praticamente nem se preocupou em jogar a bola. O posicionamento estava perdido. Só uma entrada em falta podia impedir a bola. Ah, isto é gol, meu. Ah, está bem, está. Muita confusão ali, meu. Os gajos estão a tentar entrar pelo meio e está ali um maranhão de gente, meu. Passe longo à procura de alguém. Passe muito inteligente. Pode ter sido a última grande oportunidade de gol. Ah, bora lá. Se não, meu. Tento armar o jogo a partir de trás. Grande demonstração da posse de bola. A bola chegou até ele. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Pode ser. Pode ser agora. Ah, Jesus. Ah, caraças, pá. Isto foi um impacto consentido, meu. Foi um impacto consentido na minha opinião. Não me parece que os treinadores estejam insatisfeitos. As duas equipas demonstraram excelente futebol. Como é que fizeste este jogo? Foi um jogo muito disputado, com domínio alternado entre as duas equipas. Isto foi um impacto consentido. Ok, temos então aqui os resultados da penúltima jornada, né? Que é a 33ª. Temos o Estoril, 1. Feirense, 1. Temos o Porto, 2-0. Ao Braga. Temos o Passos de Ferreira, 0. Porto Imenense, 2. Rio Ave, 1. Mureirense, 0. Benfica, 1. Marítimo, 1. Sporting, 2. Tondela, 0. Chaves, 1. Desportivo das Aves. Olha os dois desportivos. O Desportivo de Chaves e o Desportivo das Aves. Ganhou o Desportivo de Chaves, 1-0. O Setúbal perdeu 4-0 com o Belenenses. E o Guimarães ganhou 1-0, ao Boa Vista. É, o Porto passou o Benfica por um ponto. Está mal. Acho que isto está mal. Acho que isto está mal. Mas pronto. O Porto ultrapassou. Está em 1º lugar agora com 1 ponto a mais que o Benfica. Nós mantivemos ali o 15º lugar. Mantivemos o 15º lugar e é o lugar onde nós vamos ficar. Porque só falta um jogo. Só falta um jogo. E mesmo que o Boa Vista, que tem 26 pontos, ganhe. Faz só 3 pontos. Fica com 29. Não chega aos 30. Por isso, e mesmo nós, se ganharmos e o Passos de Ferreira perder, nós ficamos com 33 pontos. Por isso, esta vai ser a nossa... Vamos acabar em 15º lugar. Está garantido. Não vamos sair dali. Nem para baixo, nem para cima. Independentemente do resultado do próximo jogo. O 15º lugar está garantido. Ou seja, fugimos teoricamente. Se houvesse despromoção aqui. Se houvesse a 2ª Liga Portuguesa e houvesse despromoção, nós tínhamos garantido a manutenção neste momento. Ok. Vamos embora. E vamos para o último jogo. Aí é com o Guimarães. Vamos até ao estádio Dom Afonso Henriques. Jogar contra o Guimarães. A Taça de Portugal acabou e o Feirense foi eliminado na 2ª Ronda. E estamos no onço inicial para o último jogo da temporada. E pronto, pessoal. Vamos acabar por aqui. Espero que tenham gostado deste empate. Eu não gostei, mas se vocês gostaram, e mesmo que não tenham gostado, deixem um likezinho. Quanto muito pelo esforço que esta equipa do Feirense tem estado a fazer neste último terço do campeonato. Tivemos aqui uma série de bons resultados. Tirando agora a derrota do jogo passado. E agora este empate. Este empate, para mim, por acaso, soube-me a derrota. Porque tivemos a ganhar quase o jogo todo. Mas pronto, deixem-me um likezinho. Comentem, partilhem. Subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito. Passa aí pelos canais que estão a fazer parceria comigo. Está aí o link na descrição deste vídeo. E vemos-nos amanhã para o fim da temporada contra o Guimarães. Ok, pessoal. Até amanhã, então. Fiquem bem. E fui! E se inscreva no canal.